Seis horas, cinquenta minutos. Eu tava conversando com Nilza Barude, aqui no intervalo, daqui a pouco ela vai entrar pra falar sobre os cinquenta anos da TV Itapuã. Ela me dizia que os cenários eram móveis, pendurava o cenário, não é, Nilza? Aí tirava o cenário na hora, colocava o cenário na hora, ou seja, quem fazia televisão antigamente sem celular, sem internet, tinha que ser duplamente bom, não é não? Daqui a pouco a gente vai conversar com ela ao vivo, aqui no estúdio, pra falar. Ela fez um programa aqui entre setenta e nove e oitenta e um, não é isso? Ponto cinco. Daqui a pouco a gente conversa mais com ela. Antes de falar de futebol, eu quero saber de Gabriel Pinheiro, como é que tá o trânsito aí agora? No jogo do Bahia, será que a Avenida Paralela, que pergunta minha, repara, se a Avenida Paralela vai ficar engarrafada, que nada, né, Gabriel Pinheiro? Que nada, vai ter pouco ingresso, vai ter pouco torcedor, a Paralela vai tá fluindo, né, não? Melhor de helicóptero, me diga. Olha, Daniela, por aqui o trânsito está tranquilo, mas como você falou aí do jogo do Bahia, é isso mesmo, o motorista deve tomar bastante cuidado com o trânsito, principalmente na região da Paralela e na região da Orla. Afinal de contas, o jogo acontece ali no estádio de Pituassu, então todo o entorno vai ter o trânsito modificado. A Transalvador vai estar com vários agentes, ainda não revelou o número, numa operação especial, justamente para contornar quaisquer problemas. Fica então a nossa dica aí pro motorista, muita atenção. Quem não tiver outro jeito, tiver que passar pela região da Avenida Paralela, passe aí por volta das nove horas, está no intervalo aí entre o primeiro e o segundo tempo, fica mais fácil conseguir transitar mais pela Orla, aí o cuidado tem que ser ainda maior. Afinal de contas, Daniela, um trio elétrico vai estar lá na Orla desde muito cedo, antes do jogo, preparado para o caso de uma vitória tricolor, de uma possível classificação aí, finalmente para a Série A, caso isso aconteça, isso deve acontecer. Aí então a festa será grande, o trânsito vai estar parado ali na região de Patamares, antes, durante e depois do jogo. O motorista então, que puder, deve evitar aquela região no horário do jogo, a não ser, é claro, que seja um torcedor do Bahia e queira passar por lá para dar as saudações tricolores ao Bahia. Finalmente a gente espera na primeira divisão, Daniela. Espera aí, meu filho, que eu tenho uma pergunta para lhe fazer. A pergunta que não quer calar. Gabriel Pinheiro, torço para o Bahia ou para a Vitória? Eu torço para o Bahia, sempre. Muito bem, garoto. Até já, viu, Gabriel? Até já. Gabriel Pinheiro, ao vivo e mudando completamente o rumo da prosa, vamos chamar Vinícius Cunha ao vivo para saber sobre o acidente que aconteceu agora há pouco na região da Garibaldi. Pelo jeito o carro rodou, não é, Vinícius? Na verdade, o acidente aconteceu por volta de cinco e meia da manhã, de acordo com o motorista. Eu acabei de conversar com ele aqui. Por conta da água que está aqui na pista, ele não conseguiu o carro aí que rodou e acabou batendo. O motorista não está ferido, mas o problema, Daniela, é que o carro não pode sair do local e não passa um reboque aqui. Ninguém da Transalvador passou aqui até o momento, o que pode, inclusive, provocar novos acidentes, porque o carro está, ele virou, rodou bem perto da curva aqui, o que dificulta a passagem de novos carros. Mas tem informação importante aí que não há feridos, o motorista está bem, não teve nenhum problema, Daniela. Obrigada, Vinícius Cunha. Agora me diga uma coisa, por que a Transalvador não chegou lá até agora? Vinícius está na linha ainda ou não? Não chegou nenhum agente da Transalvador, inclusive não tem nenhum guincho, não passou nada, e o carro não tem condições de sair do local, porque os pneus estão furados, o carro está bastante amassado depois do acidente. Bem, que bom que não teve vítima, não é? Grave nem nada disso. Agora, por favor, Transalvador, vai deixar o carro aí? Vai deixar o carro no meio da via? Hein? Alô, Transalvador, toque, toque, toque. Tem alguém aí? O carro está ali desde 5 e meia da manhã, gente. Teve um acidente, rodou na pista, pista molhada. Transalvador, por favor, onde estão vocês? O carro vai ficar no meio da via? Daqui a pouco o trânsito vai estar mais intenso. Tem que retirar o carro do local para não congestionar. Que horas são, Dante? Imagens ao vivo, às 6 horas e 54 minutos. Acidente sem gravidade, sem vítimas, mas que deixou o carro no meio da pista, na Avenida Garibaldi. Não compreendo isso, não compreendo isso. Desde 5 e meia. Cadê a Transalvador? Bom, vamos dar o rumo da prosa completamente. Justamente, vamos às notícias do esporte. Vamos lá.